Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar os resultados da Vest S.A. Estilo, referente a 31 de 12 de 2023, 4T23, resultados completos. Vamos ver aí então a performance da empresa. Vamos começar pela base anual, comparando o 4T23 contra o 4T22, depois a base trimestral, 4T23 contra o 3T23, depois os 12 meses, janeiro a dezembro de 2023 contra o mesmo período de 2022, indicadores e ADRE resumida. Vamos começar então, são vários números. Do 4T22 para o 4T23, a receita subiu 1,6% de R$ 277.496 para R$ 281.848, um ganho de R$ 4.352. Lucro bruto subiu 5,8%, lucro operacional reduziu 92,7%, ebita ajustado subiu 1%, resultado antes dos tributos, caiu 101,7% de R$ 174.120 para um prejuízo de R$ 2.923, variação de R$ 177.000. E o lucro passou de R$ 224.806 para R$ 9.748, uma redução de 95,7% ou menos R$ 215.000. A margem bruta subiu 2,7 pontos percentuais, margem operacional reduziu 64,33 pontos percentuais, margem ebita ajustado recuou 0,13 ponto percentual e a margem líquida caiu 77,55 pontos percentuais de 81,01% para 3,46%. Então aqui, apesar do ganho de receita aí, números não muito bons aí na parte operacional, né? Eu vou deixar aqui no final deste vídeo, na descrição aqui deste vídeo, o link para a análise que eu havia feito no trimestre anterior da empresa, ok? Que aí tem alguns detalhes que eu não vou comentar aqui, senão vai ficar tudo muito longo, né? Então eu quero pôr o foco aqui do R$ 4.22 para o R$ 4.23 e vamos ver agora então aqui a base trimestral também, do R$ 3.23 para o R$ 4.23. A receita subiu 2,7% de R$ 274.528 para R$ 281.848, uma variação de R$ 7.320. Um ganho aí, muito bom. Lucro bruto subiu 8,9%, lucro operacional cresceu 99,3%, ebita ajustado subiu 22,5% e o resultado antes dos tributos melhorou 74,3% aqui de menos R$ 11.369 para menos R$ 2.923. Uma melhora de R$ 8.445, melhora, porém negativo, né? Lucro passou de R$ 1.303 para R$ 9.748, um ganho de 648% ou R$ 8.445 a mais. Margem bruta subiu 3,82 pontos percentuais, margem operacional cresceu 2,41 pontos percentuais, margem ebita ajustado subiu 3,53 pontos percentuais e a margem líquida cresceu 2,98 pontos percentuais de 0,47% para 3,46%. Então aqui, números melhores, mas vamos ver os 12 meses então. Janeiro a dezembro de 2022 para 2023. A receita subiu 4,1% de 1,065 para 1,109 mil, um ganho de R$ 43.926. Lucro bruto subiu 10,3%, lucro operacional caiu 84,8%, ebita ajustado subiu 12%, resultado antes dos tributos passou de menos R$ 31.538 para menos R$ 50.518, um aumento de 60,2% ou menos R$ 18.980. E o lucro passou de R$ 55.275 para R$ 22.779, uma queda de 58,8% ou menos R$ 32.496. Margem bruta subiu 3,7 pontos percentuais, margem operacional recuou 17,13 pontos percentuais, margem ebita ajustado subiu 1,41 pontos percentuais e a margem líquida recuou 3,13 pontos percentuais de 5,19% para 2,05%. Então aqui, apesar do ganho da receita, há pontos operacionais a serem observados. Vamos ver aqui então o valor das ações aqui, indicadores para ver se está com valor interessante. Lucro por ação, últimos 12 meses R$ 0,20, valor da ação utilizado para os cálculos R$ 14,49, o PL está em 72,15, um PL bastante elevado. Para os padrões atuais da economia, um PL abaixo de 10 seria mais interessante, então pode estar um pouco elevado, a ação pode estar cara com base neste PL. PSR 1,48, um PSR médio aí, entre 1, 1,5, ok, o ideal seria abaixo de 1. PVP, 1,59, valor patrimonial por ação R$ 9,10, ou seja, estamos pagando R$ 14,49 por uma ação que vale R$ 9,10, de acordo com o valor patrimonial por ação. 59,2% a mais, múltiplo aqui, 1,59 está médio, porém combinando com outros indicadores aí, pode ser que esteja um pouquinho elevado, né? Combinando aqui, todos os indicadores. Retorno sobre o patrimônio líquido, 2,2%, um retorno baixo aí, um retorno interessante estaria em torno de 15%. Patrimônio líquido, 3T23 para o 4T23, passou de 1B028 para 1B032. Capital social realizado, não teve alteração, 3T23 para o 4T23. Lembro de ações, permanece o mesmo, valor de mercado 1B, R$ 643.000, dividendo nos últimos 12 meses, 0,8%. E o resultado financeiro líquido foi negativo no trimestre, menos R$ 16.914. A alavancagem aqui está em 1,3%. Dívida líquida pelo EBITDA ajustado, últimos 12 meses, uma alavancagem média. Dívida líquida pelo patrimônio líquido está em 28,4%. Vamos ver a DRE resumida aqui então. 2022 para 2023, receita subiu 4,1%. Os custos reduziram 6%, muito bom aí, redução de custos de menos R$ 405.415 para menos R$ 380.985. Um ganho de R$ 24.429, já que é uma redução de custos. Com isso, o lucro bruto fechou 10,3% maior de R$ 660.483 para R$ 728.838. Um ganho de R$ 68.355. Despesas, vendas gerais, administrativas subiram 4,1%. Outras despesas ou receitas operacionais, passaram aqui de outras receitas operacionais em 2022, de R$ 202.000 para despesas de menos R$ 20.989, variação de menos R$ 223.000. Lucro operacional passou de R$ 213.809 para R$ 32.481. Uma redução de 84,8% menos R$ 181.328. Atenção aqui em relação à receita. Receita, lucro bruto, lucro operacional, eu gosto de considerar aqui, observando aí, sempre eliminando aí essas outras receitas operacionais. Obviamente, fazem parte aí dos resultados da empresa, porém, eu acho muito importante observar aqui no alto, né? A receita, enquanto ela está vendendo aí, trazendo resultados para a empresa com base nas vendas, né? Nas operações aí da empresa. Resultado financeiro líquido passou de menos R$ 245.348 para menos R$ 83.000. Despesas financeiras, uma melhora de 66,2% ou R$ 162.348 de melhor, já que foi uma queda aqui, né? De menos R$ 245.000 para menos R$ 83.000. Resultado antes dos tributos passou de menos R$ 31.538 para menos R$ 50.518. Um aumento aí de 60,2% ou menos R$ 18.980, ok? Então, independente aí do resultado aqui do lucro do período, eu acho muito importante observar aqui como é que foi antes dos tributos, né? Então, adicionando imposto de renda e contribuição social, passamos aqui de R$ 55.275 para R$ 22.779. Observando que sem os impostos aqui, ela está com prejuízo, ok? Vamos ver aqui então como foi a variação do valor das ações. Elas começaram o ano valendo R$ 19,42 com base na cotação R$ 14,30, uma queda de R$ 5,12 ou menos 26,4%. Um ano antes elas valiam R$ 12,65 com base na cotação R$ 14,30, um ganho de R$ 1,65 ou 13% a mais. Elas começaram em 2023, dia 2 de janeiro, valendo R$ 14,80 e fecharam o ano valendo R$ 19,80, um ganho de R$ 5,00 ou 33,8% a mais. Então, aqui é importante observar que ela está com um acúmulo aqui de 13% aí de alta no valor das ações. Porém, observando aqui os números, a receita subiu 4,1%, o lucro bruto subiu 10%, porém aqui resultado, né? O lucro operacional recuou 84,8% e o resultado antes dos impostos aqui, antes dos tributos, está negativo, né? Mas está com prejuízo, então é importantíssimo observar estes detalhes. Vamos ver aí o gráfico, então. Vamos lá para o comecinho 2023 aqui, dia 2 de janeiro aqui, R$ 14,80, bem próximo aí de onde está agora. Foi caindo aqui, corrigindo bastante volatilidade aí, pegando movimentos do mercado. Aqui no mês 3 passou a subir, antecipando aí já a queda da Selic também, movimento de mercado. E passou a corrigir aqui, mês 8, mais movimento de mercado, temores de economia global, muita volatilidade aqui, né? Bastante emoção. E aqui subiu, ralizinho de final de ano, ralisão aqui, conseguiu sair aqui dos R$ 12,00 para bater lá bem alto, hein? Nos R$ 20,00 e aqui está em correção aí, desde o final do ano aí, janeiro aqui, corrigindo bastante, né? Vamos ver então como foram os números aqui nestes trimestres. Vamos lá observar alguns detalhes, sempre bom ver aí mais detalhes. Do 4T22 para 1T23, a receita passou de R$ 277.496 para R$ 265.168, menos 4,4%. E o lucro aqui, novamente aí, vou deixar a descrição do vídeo anterior, recomendo assistir, ok? Aí nos detalhes do vídeo, descrição, vou deixar o link. Passou de R$ 224.806 para R$ 6.571. Do 1T23 para o 2T23, a receita subiu 8,7% de R$ 265.168 para R$ 288.279. E o lucro passou de R$ 6.571 para R$ 5.157, uma queda de 21,5%. Do 2T23 para o 3T23, a receita caiu 4,8% e o lucro caiu 74,7%. Receita de R$ 288.279 para R$ 274.528 e o lucro de R$ 5.157 para R$ 1.303. E aqui já observamos 3T23 para o 4T23. Vamos ver semestres aí, sempre bom também observar variações nos semestres. Do 1T23 para 2T23, a receita subiu 0,5% de R$ 553.448 para R$ 556.376. E o lucro caiu 5,8% de R$ 11.728 para R$ 11.051, uma margem aqui é 2%. Do 1S2022 para 1S2023, a receita passou de R$ 501.122 para R$ 553.448. E saiu de um prejuízo aqui de menos R$ 102.823 para um lucro de R$ 11.728. Estamos vendo aí alguns progressos, a empresa vem tentando se reestruturar, reerguer, está trabalhando bastante. Acho muito bom isso, excelente. Estamos vendo o progresso, porém, temos que prestar atenção nos indicadores. A gente vê lucro aí, começa a saltar na ação, porém, temos que ver se os indicadores, a flor da ação está com preço aí interessante em relação ao progresso que a empresa vem fazendo. E tem que ser sustentável também. Vamos ver aqui os anos então, 2021, 22 e 2023. Passou aqui 2021 de receita R$ 875.918 para 1B, um ganho de 21,7%. Só aqui de um prejuízo de R$ 804.000 para um lucro de R$ 55.275, margem 5,2%. E aqui já observamos 2022 para 2023. Então estamos vendo a empresa vem fazendo progressos, está conseguindo aí ter lucro. O lucro caiu aqui, 2022, 2023. Estamos vendo o progresso, porém, temos que ser cautelosos, né? Observar aí com atenção os movimentos, o progresso da empresa. Estamos vendo aqui receita está subindo, excelente. Muito bom ver a empresa aí ganhando receita. Porém, temos que prestar atenção nos indicadores também, né? Para saber se a ação aí está com valor interessante. Bom, é isso que eu tenho prazer em relação à Veste. Desejo muita boa sorte para a empresa, boa sorte para você, sucesso para todos e até a próxima.